Olá, vamos lá e tal Meu nome é Joice Pessambá Eu fiz um vídeo pro Emerson Braza Music e é o seguinte Mas só que eu fiz sozinho E aproveitando o incêndio aqui da aula Eu vou fazer com a rapaziada junta aqui Pra aproveitar a promoção O cavaco do Natal Do Emerson Braza Firmeza? E a rapaziada toda aí, toda aí Viniciano na área Então tá valendo seu vídeo Você gravou aquele lá, gravou sozinho Podia ter pegado ursinho de pelúcia Mas eu preferi pegar a rapaziada aqui E tá valendo então É isso aí João Boa sorte pra você e tamo junto Valeu, valeu